Fala galera, beleza? Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar como trocar a bateria de um MacBook Pro Retina 2013, modelo A1502, beleza? Bom, o MacBook é esse aqui ó, já tá aqui alocada, modelo A1502, como já falei, 2013. E se você gostar do vídeo, não esquece de clicar em gostei, se inscrever no nosso canal e nos seguir no Instagram. Lembrando que em breve estará disponível o curso de Engenharia dos MacBooks, beleza? Sem mais conversa afiada, vamos à troca da bateria. Bom pessoal, o MacBook já tá parcialmente desmontado. Já foi tirado a Logic Board, já foi tirado os alto-falantes, é importante, tá? Então, a partir desse momento, vamos iniciar a retirada da bateria. Essa bateria aqui, o modelo dela é A1493, tá? O modelo você pega na própria bateria. Bom, então, pra começar a remover a bateria, a gente vai utilizar o álcool isopropílico, que você encontra facilmente em qualquer loja de eletrônica ou no mercado livre, enfim, material fácil de você encontrar, ok? Então, com o álcool isopropílico, você vai aplicar em cima da primeira célula, né? Aqui são várias células, são uma, duas, três, quatro, cinco, seis células. Então, vamos aplicar o álcool, não tem nenhum risco, tá? Você joga o álcool nos buracos que tem nas laterais. Pode jogar sem nenhum problema. E aí, com a ajuda de uma espátula, né? Com cuidado, pra não ter risco de furar a bateria, né? Então, com a ajuda da espátula, depois que jogar o álcool, você pode empurrar aqui a bateria que ela sai, né? Depois que o álcool pega no adesivo que fica embaixo, ele sai muito fácil. Então, você vai, ó, levantando, com a ajuda de um pouco das mãos, ó, você vai até a célula sair, ó. Já tirei uma das células. Aí, o próximo, a próxima célula, você vai fazer exatamente a mesma coisa, né? Vai jogar álcool aqui, ó, nas laterais, pra que o álcool penetre e fique em contato com o adesivo, pra deixar ele bem flexível. Joga álcool. Lembrando que é álcool isopropílico, tá? É um álcool apropriado, não tem risco de curto, de nada. Então, depois que jogou o álcool, você vem com a espátula. Pode ir por baixo e vai levantando aos poucos. Vai colocando a espátula por dentro e devagarzinho vai forçando, que ela vai saindo sem nenhum problema, tranquilo e fácil. Aqui, ó. Já tirei. Já tô quase retirando mais uma célula. Aqui, ó. Pronto. Viu? Fácil, fácil, fácil. Você vê muito vídeo aí na internet, o pessoal usando soprador térmico. Não é interessante usar soprador térmico, que você pode causar um dano. Uma explosão na bateria e um dano também nas partes do equipamento que ficam abaixo, né? Tanto o trackpad, como o tele, etc. Então, já tirei mais uma célula. Tranquilo? Vamos tirar agora essas outras duas células e deixar as duas do meio para o final, ok? Então, vou virar aqui o MAC para a gente retirar a outra célula. Bom, já virei aqui o MAC para facilitar e vou agora tirar a célula desse outro cantinho. Usando a mesma esqueminha, né? Jogo o álcool. Aqui, ó. Tranquilo. Pronto. Agora, com a espátula, vamos remover mais uma célula. Aí, tranquilo. Mais uma célula removida. Agora, vamos tirar a próxima célula. Você pode levantar um pouco o MAC para que escorra bem o álcool. E agora, vamos tentar tirar a próxima célula. Você força um pouquinho e tira. Já está saindo. Tranquilo. Coisa de dez segundinhos, você já está com a célula removida. Pronto. Já tiramos as quatro células. Faltam agora só apenas essas duas. Para essas duas, né? Lembrando que tem quatro parafusos aqui, ó. Tem esse parafuso, esse parafuso, esse parafuso e esse outro. Tem que tirar esses quatro parafusos. Também não esqueça dos dois parafusos que ficam aqui, ó. Que prendem a parte de força da bateria. Tem um parafuso aqui e tem um parafuso aqui embaixo. São dois. Ok? Não esquece de tirar. Eu já tirei nesse caso. Agora, vamos tirar os parafusos. Esses outros quatro que eu especifiquei. Bom, os parafusos já foram removidos. Agora, vamos aplicar exatamente o mesmo esquema, né? Vamos jogar aqui o álcool. Aqui tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque aqui embaixo tem o trackpad, né? Então, não forçar muito, né? Tomar cuidado com a espátula para você não ter risco de quebrar alguma coisa, tá? Então, joga aqui o álcool. Pode levantar um pouco para que ele esforra bem. Pronto. Agora, vamos retirar a célula. Pronto. 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 Bateria Completamente removida Tranquilo Rápido Sem risco para o equipamento Sobretudo Tranquilo Bateria já foi removida O próximo passo agora É você limpar Tirar esse resíduo de cola Que fica Tirar esse resíduo Você pode ir com a espátula E ir tirando Então você vai tirar toda essa cola Depois basta Fazer a montagem da máquina E encaixar a nova bateria Bom a placa já está toda montada A bateria nova já está aqui Ela já vem com os adesivos Já destaquei os adesivos Ela já está pronta para ser colocada Lembrando que o último O último ponto a ser colocado São os alto-falantes Porque o alto-falante Fica por cima da bateria E um outro detalhe Não há necessidade De você tirar a logic board Para trocar a bateria Eu tirei por dois motivos O primeiro motivo principal Foi porque eu tinha que fazer Uma limpeza na logic board E o segundo motivo Por questão de segurança Acaba sendo um pouco mais seguro Você tirar a logic board Mas não precisa tirar a logic board Para trocar a bateria Beleza? Bom Agora é só encaixar a bateria de volta A nova Parafusar E tudo estará ok Beleza? Já já eu mostro a máquina Bom Então Já finalizei A troca de bateria Já foi colocada Agora Vou ligar aqui a máquina Já ligou Aí 100% funcionando Tranquilo Veja que para trocar a bateria Não é algo de outro mundo É só saber a técnica correta Beleza? Se gostou Clique em gostei Não esquece De se inscrever No nosso canal E de nos seguir No Instagram Beleza? Em breve O curso de Engenharia Dos Macbooks Esse vídeo E outros Estará disponível No nosso curso Valeu galera Até o próximo vídeo Show!